Nós estamos diante de uma experiência boa para o Brasil, talvez melhor para o Brasil do que para o próprio Uruguai. Porque a experiência da descriminalização de drogas, ou seja, no caso da maconha, começando pelo Uruguai, quando chegar até nós, se é que vai chegar, vai já estar com um certo know-how. Se isso vai continuar ou vai voltar, nós poderemos avaliar melhor com a experiência uruguaia. Tem muita gente que está apavorada com essa experiência, mas não é o caso. Por quê? Porque não é a venda, a liberalização da droga sem critérios. O governo uruguai está preparando uma série de medidas para que a droga, uma vez legal, possa ser consumida em locais especiais e com um certo controle. De certo modo, nós sabemos que só conseguimos controlar alguma coisa quando ela é legal. Quando ela é ilegal, nós perdemos o controle. Esse é um grande drama, que foi o drama do álcool nos Estados Unidos, o aparecimento dos gangsters. Todas as vezes que nós temos uma droga que é corrente na sociedade e nós colocamos essa droga na ilegalidade, nós corremos o risco de perdermos o controle da droga. Então o Uruguai está fazendo essa experiência que parece muito positiva, porque é um país pequeno, que pode fazer essa experiência de uma maneira controlada. E com isso o Brasil, que é um país enorme, onde as coisas se dariam de uma maneira muito mais complexa, pode observar essa experiência e tirar as lições que se deve tirar. Uma coisa é certa, da maneira que está, não pode continuar. Nós não podemos continuar gastando a energia e o dinheiro que gastamos para o combate do tráfico. É preciso que o tráfico diminua e o tráfico só vai diminuir se nós diminuirmos o número de drogas ilegais. Nós vamos ter que fazer um balanceamento aí, como fizemos com o cigarro, como fizemos com o álcool. Nós vamos ter que fazer isso com a maconha mais cedo ou mais tarde e o Uruguai vai ser aí a nossa cobaia, a nossa experiência, que felizmente nós não vamos precisar fazer. Nós vamos pegar a experiência deles.